Contexto geral em entrevista à advogada Débora Brito. Eu nasci em Itaguatinga, no Distrito Federal, no Anchieta, no Hospital Anchieta, e morei durante toda a infância na QNA2, Casa 4, que fica ali também numa parte muito movimentada dessa cidade satélite. A minha casa era uma casa simples, uma casa que hoje funciona uma clínica, ela tinha piscina, nós tínhamos cachorro, e, enfim, meus avós eram meus vizinhos, então eu tinha de um lado o avô paterno, do outro lado a avó materna, e passava a minha infância ali brincando. Como a mamãe era uma mulher separada, porque meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos, então logo no início da minha infância eu vivia a separação dos meus pais, e eu passava esse tempo ali nessa comercial indo a pé para a casa dos meus avós. O meu pai é advogado, o meu pai é pastor, o meu pai ele é uma espécie de faz-tudo, não é formado em engenharia, mas ele constrói, ele ajuda, né, o pedreiro, o mestre de obras, ele sabe cozinhar, ele é uma pessoa, assim, viradora, digamos. E agora, já no fim da vida, né, nessa fase, digamos, no um terço final, ele tem se dedicado muito à religião. Eu tenho memórias lindas do meu pai na infância. Meu pai é aquele cara que fazia o ovo em frito, a carninha moída, é aquele cara que pegava na minha mão, que me levava à igreja, e isso, assim, é impagável, uma coisa, uma memória que está dentro do coração, realmente. Minha mãe é, hoje, a minha maior fonte de inspiração. Minha mãe é advogada, minha mãe é empresária, minha mãe é uma mãe, com mão cheia, assim, é uma pãe, porque a minha mãe, ela me criou de uma forma, assim, muito firme, muito corajosa. Como a minha mãe, ela era uma pessoa que se separou muito cedo, e eu era filha única, então nós éramos grudadas. Nós dormíamos de mãos dadas, a minha mãe me arrumava muito lindinha, eu era aquela criança que andava de meia calça branca, de lacinho, de vestidinho, de vestidinho xadrez, de vestidinho rosa. Ela fazia questão de me levar no bicho que o meu tinha uma loja, né? Não sei se ainda tem em algum lugar, mas eu acredito que não. Era a loja da Xuxa. Então, ali, eu fazia a maior festa, eu comprava todo tipo de roupa, enfim, a minha mãe me arrumava muito, ela deixava, às vezes, de comprar as coisas para ela, para que eu pudesse andar parecendo uma verdadeira bonequinha. Então, a minha mãe, ela me ensinou tudo o que eu sei hoje. Eu devo à minha mãe, essa mulher incrível que ela é, e as minhas memórias com a minha mãe são memórias de muito companheirismo, de muita cumplicidade, de uma verdadeira educadora, uma educação que a minha mãe me deu, porque hoje a gente sabe que família, ela é muito mais do que instruir. E a escola está aí para te instruir, mas a família está aí para te educar. Eu venho de uma família muito tradicional. Meus avós são nordestinos, os meus avós maternos. Os meus avós paternos, eu tenho um avô que é do Goiás e uma avó que é de São Paulo. Ela é imigrante, descendente de italianos. Então, eu posso dizer que eu me considero uma pessoa que nasceu e cresceu e viveu num seio familiar muito tradicional. As reuniões de família até hoje são reuniões feitas à mesa. Então, nós nos sentamos, nós compartilhamos alguns momentos, algumas histórias. A minha avó faz aquele meni gigante, a minha avó Leta, que é essa avó materna, pernambucana. Inclusive, eu cheguei a me casar em Recife, em homenagem a essa avó. E ela me ensinou a cozinhar, ela me ensinou, assim, essas boas tradições. As comidas maravilhosas, os momentos em família. E é uma memória incrível, é uma tradição que a gente mantém até hoje. A minha avó Leta, que eu comentei aqui, ela é uma mulher elegantérrima. Eu creio que a tradição de se arrumar, ela vem exatamente dessa avó. É impressionante como o sapato tem que combinar com a bolsa, o brinco é separado, o taí. Até hoje, a minha avó é um exemplo de elegância para mim. A minha mãe iniciou a carreira dela como advogada, algo que na época era muito difícil, porque a minha mãe nunca teve ao lado dela um escritório medalhão. Ela tinha o apoio do meu avô, em que pese o meu avô ter a cabeça de um nordestino, que é muito machista, realmente. E, então, a mulher, ela não tinha muito espaço nas empresas e nesses locais de trabalho familiar. Então, minha mãe, ela colocou a pasta debaixo do braço, realmente se formou em advocacia e começou a advogar logo cedo, por conta própria. O papai, ele formou em direito, assim como a mamãe, e ele era um tipo de cara que não deu certo nessa área. Ele sempre falava para mim, ah, não é minha vocação, eu não vou exercer e tudo. E aí começou uma avalanche de faz tudo na vida do meu pai. Então, ele abria os negócios, ele fechava os negócios, e loja disso, e loja daquilo. Ele ajudou meu avô, meu avô era cirurgião dentista, ele já faleceu, meu avô paterno. E, nesse meio do caminho ali, meu pai se encontrou muito na religião. Então, de tanto buscar algo que o completasse, que o realmente fizesse feliz, ele acabou se dedicando à obra de Deus. Então, hoje ele é pastor de igreja evangélica, e eu tenho muito orgulho disso. Ele é um cara elevadíssimo, um cara espiritualizado, e talvez tenha sido bom, né, não ter dado certo nessas outras carreiras, e hoje estar se dedicando mais ao próximo, ao nicho social. Eu me casei em 2017, me casei num ambiente lindo, me casei numa igreja linda, que é o Instituto Ricardo Brenan. São muitas obras de arte, eu tinha o sonho de casar num castelo. Então, quando eu decidi me casar, eu estava em Carneiros, com o meu marido, nós tínhamos apenas quatro meses de relacionamento, e ali mesmo nós declaramos que nós seríamos um casal. E choramos, e nos abraçamos, e tinham vários coqueiros, um cenário lindo. E, de fato, a gente se casou. E a gente se casou em Recife, não em Carneiros, mas no Instituto Ricardo Brenan, como eu queria, eu vesti de noiva, eu tive um casamento de princesa, com os convidados mais maravilhosos, que toda mulher e toda menina poderia sonhar e querer. E esse é o homem da minha vida, nós estamos aí juntos, já vai fazer quatro anos de casados, e dois anos de relacionamento, então, ao todo são seis relacionamentos como noivos, dois anos de noivos, e quatro anos de casados. E pretendemos ter filhos. Estamos na luta, na luta para ter aí uma família, e agora, por último, resolvi ter um filhinho de quatro patas, um cachorrinho, a gente já está acompanhando o nascimento desse cachorrinho e tudo, e para inspirar, para aprender um pouco, para que quando chegar a hora da maternidade, a gente já tenha um pouquinho mais de experiência de dividir um pouco do nosso tempo, de não ser tão individualista, desenvolver essa parte do amor, que eu acho que é muito importante, eu acho que o pet traz essa realidade para a vida do casal, porque realmente a gente vive sozinhos, então, tudo é possível. A gente tem liberdade, a gente pode viajar, a gente fecha a porta, e ali a gente tem o nosso mundo. Então, trazer uma família, montar, criar, desenvolver uma família própria, é um sonho meu, e eu estou muito perto de realizar. Eu frequentei praticamente as principais escolas do Distrito Federal, o Enei, o Mackenzie, o Marista, o Sigma, e todas elas me acrescentaram muito. São escolas diferentes, são metodologias distintas, mas cada uma delas contribuiu para que eu me tornasse a profissional que eu sou hoje. E eu troquei muitos de escola, alguns devem estar pensando, eita, mas era difícil, levada. Mas, na verdade, mamãe, ela mudou algumas vezes de residência, em função de alguns investimentos que ela fazia desde nova nessa luta, e, por conta disso, a gente tinha que me mudar de escola. Eu morava sozinha com a minha mãe, na infância, minha irmã nasceu quando eu tinha 11 anos, então, durante a minha formação, a gente tinha que se virar. Eu andava de transporte escolar, eu tinha que ajudar na alimentação, a minha mãe trabalhava muito, então, por conta disso, eu me mudei bastante de escola, mas não tenho arrependimento disso, não. Achei que foi muito bom. Eu sempre gostei de matemática. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de estratégia, gosta de conta, gosta de resolver o problema. E matemática, ela te traz essa oportunidade. Então, boa parte das vezes, você está diante de um João, que comprou e tal, e aí uma problemática em cima do João. E ali você vai resolver as equações, as fórmulas, e isso sempre me encantou. Eu participava de maratonas, de gincanas, tudo isso fez parte da minha vida. Então, quem diria, né? Uma pessoa que é tão apaixonada por matemática, acaba se tornando advogada, e hoje eu trabalho com sopa de letrinhas, que é o português. Mas a matemática me deu a base estrategista. E eu nunca fui muito fã de química. Química era uma matéria tão difícil para mim. Até física era melhor, porque química tem muita decoreba. e eu sou muito espontânea. Então, para ficar naquela coisa de decorar, os elementos químicos e tudo, para chegar na prova, eu chegava nervosa. Essa coisa de decorar não funciona muito comigo. Eu gosto do raciocínio lógico, eu gosto de estar presente, eu gosto de pensar. Então, química, eu poderia eleger aí como pior matéria da vida. Eu sempre fui muito precoce, em tudo na minha vida. Eu era uma adolescente precoce, eu queria viver as coisas antes do tempo. E, em função disso, eu comecei a estudar pro vestibular, fiz o Paz, passei na primeira fase, logo em seguida, eu fui morar em Cuiabá com meu pai, passar uma temporada com o pai, e perdi a inscrição da segunda fase. Então, eu continuei pensando em fazer vestibulares ali para treinar, o treineiro. Eu acredito muito no treinamento. Eu acho que o resultado, ele vem a partir da preparação. Então, eu queria me preparar para o vestibular. E, numa dessas, eu acabei passando. Então, eu passei no vestibular no segundo ano do ensino médio, passei no vestibular para direito, em várias instituições, não foi só uma, passei também para arquitetura. Não sei por que cargas d'água para fazer arquitetura, mas eu acho que foi por conta desse meu jeito, né? Mais, assim, voltado para decoração, mais voltado para embelezamento, mais voltado para projetos. E aí, em função disso, eu acabei optando pela faculdade ali de arquitetura. E, na época, eu perguntei, poxa, avô, mãe, eu estou passando em faculdades, eu queria tanto antecipar, né? Com essa coisa de ser muito precoce, eu queria viver a faculdade antes também. Então, foi uma das coisas que eu realmente antecipei na minha vida. E eu me lembro que o meu avô falou, não, faz arquitetura, porque a gente trabalha com construção civil, de repente, você vai poder estar ali inserida num contexto, me ajudar bastante. Mas a minha mãe virou e falou, é, filha, faz direito, né? Quer fazer certo, faz direito. Porque o direito, ele vai te dar muitas oportunidades, ele vai abrir muitas portas, e você dificilmente será uma pessoa desempregada. E, realmente, a gente precisa do papel, da caneta e da cuca, a mente. E, por isso, eu escolhi fazer a minha faculdade antes da hora. Então, foi feito um trabalho para que eu pudesse antecipar, porque eu tinha que fazer um supletivo, eu tinha que terminar o segundo ano, né? E aí, eu fiquei, realmente, fazendo um tempo de faculdade junto com o segundo ano. Então, foi uma coisa, assim, meio, meio tumultuada e tudo, esse começo, mas, hoje, foi algo que me possibilitou já estar no mercado de trabalho muito cedo. E a minha carreira, hoje, já tem 15 anos de advocacia, aos 36 anos, eu acho que foi muito bom. Eu tenho um lema, esse lema até hoje, que era não reprovar. Não reprovar era uma coisa, assim, intrínseca dentro de mim. Eu não queria reprovar nada, e eu queria passar ilesa em todas as matérias, eu fiz questão de me dedicar ao máximo para que isso realmente ocorresse. Então, nunca fiquei de recuperação, esse negócio não aconteceu comigo. E, em função disso, a minha faculdade, ela foi muito suada. Muito suada, porque eu tinha que me dedicar 100% de corpo e de alma. A faculdade de Direito, eu comecei, era muito nova. Eu me formei aos 21, então, eu iniciei aos 16 anos. E os meus colegas tinham 60, tinham 50, eram pessoas mais maduras. Principalmente porque eu fiz a faculdade noturna. Eu queria trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu trabalhava numa lojinha, no Gilberto Salomão. Uma lojinha varejista, pequenininha, bem conhecida. E estudava ao mesmo tempo. Então, minha faculdade foi bastante suada, digamos assim. Eu ia, algumas vezes, eu ia de ônibus. Eu não tinha essa mordomia de motorista, porque a gente vê a pessoa de Brasília, então, ela tem uma vida abastada e tudo. Sempre tive tudo. Minha mãe sempre me deu as melhores oportunidades, sempre pagou as melhores escolas, sempre investiu muito no meu conhecimento, no meu estudo. E eu tinha que retribuir todo esse amor, todo esse carinho, todo esse investimento. Então, assim, foi a minha faculdade, uma faculdade que eu levei muito a sério. As dificuldades que eu tive, as maiores, foram as que mais me ensinaram. E eu digo, quando a gente erra uma vez, são sete lições. E ali eu errei em processo civil, que hoje é a maior ferramenta de trabalho que eu tenho na minha vida profissional. Tive uma professora, Ludmila Tito, que me deu nota 1. Nota 1 em processo civil. Mas eu não podia reprovar. Eu tinha essa filosofia. Então, ali eu corri, eu fiquei uma semana lendo, engolindo a coletânea de Humberto Teodoro Júnior, que é um grande processualista. E eu li, assim, três volumes, que na minha época tinham as medidas cautelares. Então, tinham livros de teoria geral, tinham livros das execuções e as medidas cautelares. E ali eu li, assim, tudo. E tirei nove. E a média era cinco. E aqui estou, passei. Logo que eu saí da faculdade, o primeiro desafio foi a prova da UAB. Na verdade, é um desafio para muitos profissionais que escolhem essa profissão, porque a gente precisa do registro. A gente precisa ingressar no mercado de trabalho, a gente precisa ter ferramentas para poder exercer a profissão. A não ser que você escolha um concurso, mas a maioria dos concursos estabelece que realmente você tem que ter um pouco de prática. Então, esse foi o meu primeiro desafio, a prova da ordem. E aí passei logo de primeira, fiz a prova, tive ali na segunda fase que entrar com um recurso, porque eu tinha respondido a questão com o artigo, com tudo bonitinho, não tinha levado a pontuação que eu merecia. Então, foi a minha primeira chance de advogar. Antes mesmo de ter recebido essa carteira da UAB, eu já estava ali lutando, batalhando, recorrendo em prol dos meus próprios direitos. e aí, após graduação, ela veio logo em seguida quando eu ingressei num escritório renomado do Brasil. Ele está praticamente em todas as grandes capitais e um tributarista. Eu olhei para frente e falei, bom, cavalo selado não passa duas vezes. Eu preciso agarrar as oportunidades. E ali, diante daquele escritório onde eu poderia crescer, onde eu poderia ter uma carreira, um futuro, que eu nunca fui muito fã de concurso público. Respeito quem tem realmente essa vocação, mas o meu negócio era viver a adrenalina, a emoção da advocacia. Aquela coisa de você chegar de manhã e não saber como vai ser o seu dia. Quais são as teses, quais são as necessidades do seu cliente, como é que você vai realmente investir tudo isso na realidade que ele está passando naquela dor. Trazer a lei para dentro do fato, trazer a lei para dentro do ato. Isso tudo me encantava profundamente. Então, eu comecei nesse escritório renomado logo no início da minha carreira, tributarista, e entrei na pós-graduação, que é uma pós-graduação em Direito Tributário e Finanças Públicas. Estudei muito tempo, me pós-graduei e comecei a atuar nessa área. Isso era 2009, então já faz bastante tempo. O mestrado, ele já foi uma necessidade posterior na minha carreira. Eu já tinha montado meu próprio escritório, eu já tinha uma carteira de clientes, eu já tinha minha própria remuneração, meu sustento, e aí muitos investem em bolsas, muitos investem em coisas supérfluas. Eu, com a cabeça que eu tenho e que eu realmente conquistei através de muita educação que recebi da minha mãe, hoje o estudo, ele é primordial. Não adianta você querer chegar em lugar nenhum se você não se qualificar. Para que você assuma os desafios, eu acredito que você tenha que estar preparado. Então, a qualificação é uma prioridade na minha vida, inclusive dos meus colaboradores, nós investimos muito nisso, na qualificação do ser humano. E em virtude dessa vontade de estar sempre qualificada, sempre preparada, eu acabei optando por ingressar no mestrado de direito tributário, direito tributário na Argentina. Então, eu sou mestranda, na realidade, eu já fiz todo mestrado, são dois anos e é presencial, inclusive com a pandemia a gente acabou precisando aderir no último módulo as aulas online, mas foi realmente uma adaptação porque a experiência de morar na Argentina, de conviver com os argentinos, mas principalmente de conhecer um ordenamento jurídico diferente do nosso e poder compará-los foi assim inexplicável. Inclusive, eu estou pensando agora num tema extraordinário para a minha tese de conclusão de curso. é muito difícil você falar os seus pontos fortes porque você precisa parar um pouco para se autoanalisar, para se autocriticar e isso acaba levantando também algumas dores. Mas eu poderia dizer aqui que a coragem é um ponto forte porque a coragem é justamente o oposto do medo e o medo ele te paralisa. Eu nunca fui uma pessoa para ficar olhando o tempo passar. O tempo ele vai passar de qualquer jeito. Então, a minha filosofia de vida é coragem. Coragem para enfrentar os desafios, coragem para enfrentar a rua, as pessoas, as críticas, coragem para enfrentar a vida. A vida. Eu sou uma pessoa muito destemida. Até demais. Tem horas que eu me coloco em risco. Mas coragem é um ponto muito forte na minha vida e eu só cheguei até aqui porque eu tive ela bem juntinha assim ao meu lado. E a empatia eu poderia colocar porque acho que o mundo ele carece de pessoas que se colocam no lugar da outra pessoa. E essa é uma característica muito forte na minha personalidade. Quando eu olho para uma pessoa antes de fazer um julgamento eu procuro me colocar no lugar dela. E isso eu faço com o meu cliente, isso eu faço no meu dia a dia com os meus colaboradores, com aquela funcionária que me ajuda em casa. Então, empatia é algo presente na minha vida e no meu dia a dia. Os valores que são importantes para mim hoje a honestidade é um dos principais. Eu acho que a gente vive num mundo polarizado, a corrupção ela infelizmente bate a porta não só no Brasil mas em outros países também. e aí a gente está falando de coisa muito séria quando a gente fala nesses assuntos. Então, a honestidade ela vem de berço. Ela está intrínseca à formação do seu próprio caráter. Eu acredito na família é onde você vai realmente evoluir para ser um ser humano melhor digno ou para desandar e acabar se perdendo no caminho da vida nessa trajetória. Então, eu acredito que você ter valores que são valores familiares voltados para a família, você ter honestidade você acordar cedo você trabalhar e você querer bem ao próximo é algo que realmente a gente deve preservar e deve manter. Fé e espiritualidade é algo muito presente na minha vida. Eu sempre fui uma criança curiosa uma adolescente mais ainda e uma adulta mais e mais ainda. Por quê? Porque fé é algo que você vive é uma experiência então eu acho que não é algo que você vai buscar aí dentro da igreja eu acho importante sim você frequentar uma instituição religiosa você ter colegas e confraternizar com pessoas que seguem aquelas mesmas crenças porém eu acredito que religião é algo que se vive é uma experiência única e eu frequentei várias religiões para ser sincera já foi no espiritismo já foi no budismo já foi no hinduísmo já foi no cristianismo e aí o cristianismo a gente tem uma bipartição principal que seria o catolicismo e enfim a doutrina evangélica e eu posso te dizer que hoje eu sou cristã me considero uma pessoa dedicada e é crente em Jesus Cristo então Jesus Cristo ele hoje é o meu principal mestre que é ligado a Deus e ao Espírito Santo então essa tríade para mim ela é fantástica e é interessante porque eu sonho muito eu sou uma pessoa cheia de sonhos cheia de intuição cheia de avisos e não que isso venha a ser exatamente o que vai acontecer não são sentimentos de como proceder nessa caminhada nessa trilha da vida então a intuição ela anda muito do meu lado mas principalmente onipotência onisciência onipresença de Deus eu nunca me sinto sozinha eu estou sempre acompanhada e essa energia ela me move essa energia ela me faz acordar todos os dias e ter esperança é por isso que eu vivo eu vivo por Deus em primeiro lugar vivo para fazer o bem para me dedicar a sociedade para também amar e estar próximo dos meus entes familiares então fé para mim é quando tudo isso está funcionando muito bem é quando eu consigo ter a certeza e a convicção de que todas essas áreas da minha vida estão em harmonia isso para mim é fé é acreditar é viver é experimentar é experiência viva o maior desafio que eu já enfrentei na minha vida profissional é a própria advocacia eu iniciei a minha carreira com lojinhas enfim fiz estágios me dediquei ao direito em escritórios renomados abri o meu próprio escritório hoje eu me considero uma vitoriosa acho que eu tenho uma carreira eu tenho um projeto a ser seguido no âmbito profissional mas sem dúvidas o principal desafio é advogar advogar é algo que exige muito profissionalmente falando e recentemente recebi um convite para participar da campanha da ordem dos advogados do Brasil do Distrito Federal um convite que eu recebi com muita honra muita coragem eu já disse aqui que eu me considero uma pessoa corajosa e coragem porque para você se colocar à disposição de uma instituição tão renomada como a ordem dos advogados do Brasil é necessário estar preparado é necessário ter preparo e esse é um grande desafio e como eu nasci cresci num ambiente onde mamãe por exemplo ela participou da Fê Comércio do Cinde Varejista do Cinde Atacadista participou da Associação Comercial é um ambiente extremamente coletivo onde os interesses coletivos são muito mais importantes que os interesses pessoais e a gente vê que essa instituição ela está totalmente entregue aos interesses políticos ao invés dos interesses institucionais o viés constitucional e o papel que a OAB ela deve desenvolver se perdeu nós estamos sem voz nós estamos sem cadeiras nas principais discussões não só do Distrito Federal mas deste país em um momento onde a gente está vivendo uma pandemia então nós precisamos muito mais do apoio da OAB só que não adianta a gente falar ter uma retórica bonita nós precisamos de execução e é por isso que eu me coloquei à disposição porque eu acredito tendo vivido nesses ambientes corporativistas nesses ambientes institucionais que é possível fazer mais com menos eu acredito na gestão da Ordem dos Advogados do Brasil e aí você vai dizer mas doutora Débora a Ordem dos Advogados do Brasil ela não tem fins lucrativos aí eu te pergunto e um condomínio tem? e o que que faz o síndico? ele tem que gerir o empreendimento que ele colocou nas próprias mãos ali velando zelando pelos interesses coletivos dos condôminos não importa essa questão da finalidade ninguém quer colocar a Ordem dos Advogados num patamar onde ela venha a ter os mesmos princípios do empreendedorismo de fazer lucro geração de lucro mas o que a gente quer na realidade é fazer mais com menos é colocar toda essa arrecadação em prol do advogado nós não sabemos o que é feito com o dinheiro que é arrecadado nós não temos hoje um portal da transparência para poder mostrar para o advogado o que é feito com a contribuição aquele advogado que ele acorda cedo cinco horas da manhã ele deixa de viajar ele deixa de pagar uma natação enfim ele deixa de pagar às vezes até a escola do próprio filho para poder contribuir para ter subsídios de exercício da sua própria profissão ele não sabe o que está sendo feito então eu acredito numa gestão numa transformação dentro desse viés o empreendedorismo sim ele pode ajudar muito essa experiência essa bagagem de como conduzir os trabalhos dentro da instituição é a diferença entre o resultado e a omissão contexto geral entrevistou a advogada Débora Brito e o etc o o Legenda Adriana Zanotto